MÚSICA Municção, Nato Garcia Se você tem um sonho, nunca desista, velho Muita gente falou não pra mim Falou que eu não iria conseguir Que era impossível Estava lá com a minha câmera gravando Eles davam risada da minha cara, tá ligado? Então, mano, pra esse pessoal que dava risada, ó Vou abrir a porta pra vocês, mano Não adianta, velho Só basta acreditar em você que tudo é possível, mano Você não precisa ser rico Seja rico de coisas que o dinheiro não pode comprar Eu acreditei em mim quando ninguém acreditava Tira de reclamar com coisas que você ainda não tem E seja feliz com o que você tem Eu sou o Renato Garcia Eu sou o cara que veio lá de baixo Mostrei, mano, que a gente consegue, mano Só basta acreditar em você, mais nada O emprego nunca me definiu Eu sempre fui do mesmo jeito Tô o mesmo cara sonhador Tem que coisas boas irem Pra melhores ainda virem, tá ligado? Hoje você tá querendo uma moto, um carro novo, uma casa E você comenta Às vezes um amigo Que você acha que é amigo E o cara simplesmente dá risada E fala que você não consegue Eu tô entre os top 10 do Brasil, mano É lealdade acima de tudo E cara, eu falo pra vocês que o mundo dá a volta, tá ligado? E do nada Acontece do nada Eu achei que eu tava no meu topo da minha vida Mal o Renato daquela época imaginava Que um dia ia ter uma nave dessa Agradecer muito a Deus, mano Por ter me abençoado tanto Gente, se eu consigo, vocês também conseguem Vocês podem ter certeza Eu gosto de falar o que eu conquistei Mas assim, principalmente a minha mente, mano Eu tô feliz, mano Eu preciso a vocês, galera Eu consegui realizar meu sonho, mano Vocês têm um amor por mim tão grande Como eu tenho por vocês também Deus te dá uma oportunidade todo dia, mano E quem faz seu dia é você Eu faço o que eu gosto Eu sempre falo Ah, mas você grava o quê? Eu gravo o que eu gosto Ah, meu, eu tenho a Titã Seja infeliz, mano Tem gente que não tem a Titã Tipo, eu não tenho um mundo de amigos, tá ligado? Mas meus amigos são os melhores do mundo Eu queria também agradecer, logicamente, mano A minha família, né, mano Eles acreditaram bastante em mim, mano O começo foi meio foda Eles não entendiam muito Acho que todos os youtubers é assim Mas depois eles começaram a entender, tá ligado? E, mano, todos os planos que eu tinha A minha família tava comigo, tá ligado? Seja o melhor que você puder em tudo, tá ligado? Que o sonho vem, mano Deus te escuta E, mano, todos os planos que eu tinha